Oi meus amados, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar uma receita maravilhosa de um pastel que a massa vai apenas dois ingredientes. Espero muito que vocês gostem da receitinha, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sino de notificações que é pra vocês não perder nenhuma receitinha, tá bom? Então se vocês querem aprender essa receita, não sai daí e vem comigo! E então eu vou começar aqui a nossa receita preparando o nosso recheio. Você vai precisar aí de uma panela, comece ligando o fogo, acrescente 3 colheres de sopa de azeite, mas você pode substituir pelo óleo, acrescente 1 cebola picada, vamos deixar essa cebola refogar, tá bom? Por volta aí de uns 2 minutinhos. E a nossa cebola refogou aqui por 2 minutos, em seguida acrescente 500 gramas de carne moída. Agora vamos deixar essa carne moída fritar bem, tá bom? Ela vai soltar água, aí você deixa essa água secar totalmente. Então depois que ela fritar, eu volto aqui pra dar continuidade à nossa receitinha. E então fritou aqui super bem, secou totalmente a água aqui da nossa carne moída, em seguida coloque um tomate picado, meio pimentão picado, tempere com tempero baiano. colorau, pimenta do rio, orégano, sal, e salsinha e cebolinha a gosto, tá bom? Então, todos esses temperos que eu coloquei aqui é a gosto de cada um de vocês. Você tem que colocar a quantidade que quiser, e se caso tenha algum tempero que você não goste, você pode substituir pro ovo, tá bom? Vamos mexer aqui tudo muito bem. E prontinho, gente, ó, fiquei mexendo aqui a nossa carne moída por uns 2 minutinhos, tá bom? Olha só que linda que ela ficou, ficou uma cor maravilhosa. Você vai experimentando aí o sal pra ver como que tá, tá bom? Agora eu vou desligar o fogo e vamos preparar a massa aqui do nosso pastel. E então pra massa aqui do nosso pastel, como eu falei pra vocês, só vai 2 ingredientes, tá? Você vai precisar de 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. E uma caixa de creme de leite, porém eu vou colocando o creme de leite aos poucos, tá bom? Vou colocar aqui a metade. Vamos mexendo. Eita, aqui derramou tudo aqui. Como vocês podem ver, ficou aqui um pouco difícil de mexer com uma colher. Então bora colocar aí a mão na massa. E a nossa massa já ficou pronta. Olha só, gente, o ponto que ela ficou, tá vendo? Foram somente 2 xícaras e uma caixa de creme de leite já é o suficiente pra dar o ponto aí na sua massa. Agora vamos modelar aqui os nossos pastéis, tá bom? Vou pegar aqui uma faca. Vou cortar assim, ó. Agora aqui ao lado. Você vai precisar aí também de um rolo, tá? Caso você não tenha um rolo aí na sua casa, você pode utilizar uma garrafa pet, uma garrafa de vidro, tá bom? Que dá certo. Vou polvilhar um pouquinho de farinha aqui na minha bancada, pra não grudar a massa aqui, tá bom? Então agora é só a gente abrir aqui essa massa. E então abrir aqui a minha massa. Você vai precisar desse suportezinho aqui, tá? De risoles, pra poder ficar bem mais bonitinho aí o seu pastel. Mas caso você não tenha um desse na sua casa, você pode fechar com um garfo mesmo, como se fosse um pastelzinho aí de feira, tá bom? Então vamos pegar aqui a nossa massa, colocar aqui em cima. Assim, ó, tá vendo? Vem com o recheio e coloca aqui no meio. Vou colocar mais um pouquinho pra ficar bem recheado, né? Eu venho aqui, bora fechar. Olha que fácil, gente, é muito simples. Apertou. Vem retirando agora essa massinha aqui dos lados, ó. Olha que fácil. Não tem segredo, não é mesmo? Ficou assim o nosso pastel. Vou reservar ele aqui ao lado, tá bom? E fazer o mesmo processo com todo o restante aqui da minha massa e depois eu volto. E prontinho, já moldei aqui os nossos pastéis, tá bom? Agora vamos pincelar aqui com gemas de ovos, tá? Aqui eu tenho duas gemas e também coloquei uma pitadinha de sal. Então bora pincelar aqui com cuidado, tá? Pra não ter perigo de abrir aí a sua massa. E lembrando também pra vocês que eu não coloquei sal na massa, tá bom? Porque eu deixei bem temperado o meu recheio. Então não tem necessidade de colocar sal, mas se você preferir, pode colocar, tá? Ah, e lembrando pra vocês que eu coloquei nessa forma aqui, tá? De pizza, mas pode ser qualquer forma aí na sua casa que vá no forno e tem que estar untada com manteiga e farinha. Agora pra finalizar e dar um toque especial aqui nos nossos pastéis, eu vou polvilhar aqui por cima o orégano. Tá bom, você tá bom? E agora é só levar no forno, pré-aquecido a 180 graus. Vou marcar uns minutinhos, depois eu volto, falo pra vocês e daqui a pouco eu volto com o resultado final. E os nossos pastéis já ficaram prontos, gente. Olha que bonito que ficou, tá vendo? Bem douradinho. Ficou por 35 minutos no meu forno, mas sempre de olho pra não ter risco de queimar. Agora deixa eu abrir uma aqui pra vocês verem, gente, ó. Fica bem crocantezinha, tá? A massa, olha, bem fininha. Vale muito a pena, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão, Deus que abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí